Eu só quero esse dinheiro, véi, foda-se a fama O vagabundo original só quer a grana A confiança é uma mulher, é ingrata Mas de mim tudo que ela vai ganhar é banana Tudo bem se tu acha que eu não traz No país que eu vivo eu nunca vi um rico ser honesto Eu só quero lealdade, foda-se o resto A publicidade é só uma das coisas que eu detesto Deixa eu ver meu relax e ver teu te impesto Se é caro, meu bem, eu não sou modesto Já que falam tanto que o mundo é dos espécies Vai tirar roupa, deixa eu te amar do jeito certo Eu quero te proteger, deixa o ciúme pra lá Se que essa danada quer me dar Se quiser ser o meu player 2, eu não deixo pra depois Vai ser nós, outro é tudo, nós dois contra o mundo É a própria sexta-feira, em despediante só, mar e cerveja Eu sei que você gosta, deixa de ser besta Nada vai mudar, cê vai sentar na minha cabeça Eu quero ver no fundo dos seus olhos Já faz um tempo que você não sente um som Então vamos fumar do bom Mas sei que você tem o dom Quando cê joga esse bundão Então vai até o chão Quero ser pique do meu lado Deixar o amigo no certo e me arretado Mas nada precisa ser complicado Eu vou deixar esse lance mais fácil A verdade é essa linda, eu já te dei o papo Eu quero lealdade O amor é superestimado Eu até posso ter subestimado O efeito forte desse álcool Eu posso tá falando isso chapado Escrevendo mais um som bolado O que que me aguenta já era foda Sem grana mesmo que nós incomoda Já se acostuma Eu vou embora Quando eu girar o meio que é assunto na roda Eu odeio esse joguinho de ego, ele é tão fútil Ignora que tua gostosa vai ser inútil Só por essa noite a gente é também vagabundo Acho que eu sou o último romântico do mundo Eu quero ver No fundo dos seus olhos Já faz um tempo que você não sente um som Então vamos fumar um tubão Mas é que você tem o dom Mas você joga esse cantão Já é o que que eu quero saber Que o meu lado Deixar o amigo no certo e me arretado Deixar o amigo no certo e me arretado O que é isso? 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 O que é isso?